Me conta uma coisa, qual é o seu Brawler favorito? Qual é o seu Brawler favorito? Deixa nos comentários aí que eu quero saber Tô arrumando minha camisa aqui, cara? Meu Deus do céu, tô com a minha camisa desarrumada, deixa eu me abutuar Faz tempo que eu não gravo Brawl, família Faz tempo que eu não gravo Brawl, tô aqui nem sei o que falar Mas estamos aqui com mais um vídeo de Brawl Stars pra você Eu sou o Eric e seja muito bem-vindo a esse canal lindo e maravilhoso Vou fazer o seguinte, cara, já vou começar esse vídeo daquele jeito, mano Falando pra vocês que se vocês quiserem que eu continue com o Brawl Stars aqui no canal Esse vídeo precisa de 150 likes Isso mesmo, esse vídeo aqui precisa de 150 likes Pra eu continuar com o vídeo de Brawl Stars aqui, tá? Mas vamos lá, cara, sem mais enrolação Eu vou pedir aí pra vocês se inscreverem no canal se por acaso você não for inscrito E pra você deixar o like pra ajudar a bater essa metinha, né? Deixa eu ligar minha cadeira Opa, cadeira ligada com sucesso Vamos lá, família, eu tô aqui no Brawl, tá? Mantou no Brawl Eu fiz aquele desafio do Grif, sabe? Que teve há um tempo atrás Eu fiz aquele desafio Mas infelizmente eu perdi o desafio, cara Eu perdi o desafio E quero o Grif, cara Eu quero ganhar um Grif Ele já tá liberado pra gente pegar nas caixas, certo? Tanto ele como o Buzz E eu vou tentar, cara, nesse vídeo eu vou tentar pegar o Buzz Beleza? O Buzz não, o Grif O Buzz é certeza que eu vou pegar Vamos aqui na loja antes disso, cara Vamos começar aí abrindo uma caixinha E vamos ver o que vai vir pra nós, tá? Vamos abrir aqui Veio nada Veio nada Então, cara, eu vou comprar aqui o Poder Estrela Da Ember Certo? Que eu não tenho É Labareda Infernal O que que o Poder Estrela faz? Ember pode fazer duas poças de combustível no chão Ao ficar perto de uma delas Ela recarrega a sua super automaticamente Essa ult dela é bom Né? O Poder Estrela dela é bom Curtir E vamos pegar o segundo acessório aí da Pan, cara Eu nem sei o que ele faz Só pra você ver como que eu tô longe do Braum, mano Cada golpe da Pan retira 25% da munição máxima do oponente A Pan pega 50% dessa munição para si mesma Mas dura quanto tempo? Dura quanto tempo isso? Cada golpe da Pan Ah, mas deve ser só um tiro, né? Porque como ela dá vários tiros, deve ser um tiro só Mas tá bom Vou pegar Peguei Peguei Curti, 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 curti Esse acessório Tem que ver em prática Caraca, mano Eu ia comprar essa skin aqui do El Primo, né? Mas eu não vou comprar, não Vou comprar, não Ah, então vamos lá, família Vamos lá aqui a começar aqui essa aberturona máxima Nossa, tem missão pra eu fazer aqui, cara Eu não vou fazer, eu não vou fazer Vamos começar aqui as recompensas Vamos pegar aqui o Buzz, certo? O Buzz, Buzz Aqui, aqui, aqui O Buzz foi pego com sucesso aí, ó Novo bravo é Buzz Buzz é o salva-vidas do Balneário Rex Como bom socorrista Ele está sempre de olho para prevenir Um possível afogamento com sua boia estilo torpedo Pena que às vezes ele se empolga no arremesso Eita, gente, esse seu Então vamos lá, família Já peguei, tá? Vou pegar essa skin do Car O Car surfista, ó Vamos pegar o no visual Car surfista pego com sucesso E agora vamos pegar a skin, cara A skin do... Do Buzz Skin do Buzz Boa No visual Born to be Buzz Curte essa skin, tá? E agora, família Eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou começar aqui Diferente Eu sempre começo pegando as caixas azul Pra ainda saber Começar pegando o pacote de reação, cara O pacote de reação aqui Vou começar pegando esse pacote de reação Mas eu não vou mostrar a reação pra vocês, tá? Eu quero que vocês tentam adivinhar Qual vai ser a reação que vai vir No meio do vídeo Eu vou mostrando elas pra vocês, tá? Então PAM 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 Reação que pega aqui, tá? Durante o vídeo você vai ver Quais foram as reações que eu peguei Mas Vamos começar aqui Abrindo as caixas da temporada anterior Não, não Na verdade Eu não vou abrir as caixas da temporada anterior, não Eu vou deixar o meu Buzz máximo, cara Olha só Começar pegando sempre os maiores aqui, tá, pessoal? Ó Começar pegando esses aqui 500 Mil Mil Ah, nós pegamos aqui 1.200 E 1.400 Cadê? 1.400 Não Como assim? Eu tô com 1.100 ali Eu não entendi Porque eu não entendi Porque eu não entendi Foi nada Certo Agora é 1.400 Aquele ali era assim Eu não vi Ah, eu devia ter pego esse aqui Tá Certo Certo Fechamos aí Certinho E agora Se nós podemos abrir as caixas da temporada passada Cara Vou abrir rapidamente, tá? Se por acaso brilhar Eu venho com vocês aí Senão o vídeo vai ficar muito longo Tá bom? Olha 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 Nada Nada Beleza 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 Venham aí Fichas pra nós Nada 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 Tá As recompensas da temporada passada já foi Tá Então agora sigo naquela mesma sequência Abrindo primeiro as caixas comum Depois as caixas grandes E por último as mega caixas, tá? Vamos aqui Começar Nada 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 O O acessório do Rico, cara Segundo as caixas do Rico O próximo ataque do Rico Restaura 300 pontos de vida A cada ricocheteada De um projétil Boa, 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 cara Curti, curti, curti Um item novo já, né? Já Vamos sair daqui zerado Nada 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 Mano Quando vem personagem, cara Tem que vir logo no começo, cara Pra vir Brawler Porque, cara Vem Brawler no começo Você vai ficar no esquema Pra upar ele pro máximo Ai, ai Eu esqueci, cara Nossa Olha só Mano, onde que tá minha cabeça? Eu preciso upar ele aqui pro máximo Nossa Senhora Faz tempo que eu não jogo, família Aí fica nessa Faz tempo que eu não jogo Aí fica nessa Daí, ó Desaprendi, cara Desaprendi Agora sim Agora sim pode vir O acessório dele Olha Nova reação do Buzz Ai, eu ganhei uma coisa de graça, cara Olha Legal Você desbloqueou Boa Topzera Vamos lá Vamos continuar aqui Já vou pegando esse Essas gemas aqui, família Já vou pegando esses ouros também Certo Mais ouro Mais gema Mais ouro Mais gema Mais gema Tá Tão acabando já com a Com a Caixa Brawl Caixa Brawl tá acabando Tá bom Vamos continuar aqui Até agora Nada do Griff Até agora nada do Griff E eu vou abrir esse pacote de reação aqui também Naquele mesmo esquema, tá Vou abrir durante o vídeo Eu vou mostrar pra vocês o que que vem, tá E vamos continuar aqui, família Vamos continuar aqui Abrindo as caixas E abrir as caixas Brawl Agora eu vou abrir as caixas grandes As caixas grandes Vamos ver o que que nos espera Vindo das caixas grandes É só clicar aqui Meu Deus Tá, vamos lá 147 190 Duplicador 180 108 136 130 130 161 166 95 110 Meu Deus 23 100 169 145 145 154 154 Pelo menos eu vou ficar rico Mano Eu vou ficar rico Moeda que não vai faltar Moeda que não vai faltar Moeda que não vai faltar Opa 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 Nosso Griff aí Chegou Né Chegou daquele jeito Pode ser um acessório Pode ser um poder estrela Mas vai ser nosso Griff aí Eu falei Eu falei Eu falei Chegou Chegou Nosso Griff Mano Todos os personagens Novamente Cara Todos os brownies Na nossa continha Filho Olha só Daquele jeito Pai Já vou deixar ele Maximizado Daquele jeito Daquele jeitinho Se eu conseguir colocar ele no máximo Eu não abro mais caixa Nenhuma Cadê Vou pegar aqui Cadê 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 Aqui Mais 100 Que legal Nossa Que sorte Mano Eu tive Que sorte Eu tive Nossa senhora Se viesse Se viesse Cara Olha isso aqui Eu não tinha pego Se viesse Um poder estrela Um acessório Eu ia ficar um pouco chateado Eu ia 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 sim Mas Deixa eu pegar aqui Outra coisa Mas faz parte Né cara Tá Vamos ver aqui Não posso deixar passar nada Que eu sempre deixo passar Esse negócio aqui Certo Peguei Cadê 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 Aqui Mais 200 Ah Nossa Abriu uma caixa Provavelmente Eu tinha pegado Uma reação Eu abri Foi uma caixa Não entendi Foi nada Agora Certo Certo É Eu acho Que as fichas Acabaram Vou ter que abrir caixa Pra pegar É Eu vou ter que abrir caixa Pra pegar Tem que abrir caixa Vamos voltar aqui Eu vou Para ele Tá Ó Tem algo na loja Lá de novo Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Aberto para negócios Certo Já tô aqui Disponível Para pegar O acessório Certo Deixa eu O que tem de graças Aqui Ah não Tem nada de grata Então É Faz que Que eu gasto Minhas gemas Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou Agora Vou abrir Vou passar aqui De novo Para olhar Se eu não deixei Nenhum Nenhum ponto De poder ir Panguando Deixa eu ver Aqui Não Não deixei Não deixei Não deixei Certo Não deixei É Não deixei Nenhum ponto Não Mas eu deixei Passar aqui Uma caixa Brau Olha só Certo Eu tenho que deixar O grife maximizado Tá pessoal Tenho que deixar E quem sabe Tentar pegar Os acessórios Então eu vou abrir Esse passe inteiro Mesmo Vou abrir todo o passe Para deixar O grife maximizado E o E o Bus também Tá Então vamos continuar Aqui essa abertura Para ver se vai vir O poder estrela Né cara Cadê Nada Nada O Bus zangado Eu espero Guardar alguma Alguma mega Mano Nada Nada Aqui Aqui Vamos ver aqui Nada Também Nada Do vento Do picador Nada 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 Opa O acessório Do Do Estul Acessório Robô Foguete O próximo Do Estul Consegue Passar Por Obstáculo Fazendo Com Destritos Voem Por Tudo E Causem 500 pontos De danos Aos Oponentes Atingidos Usos Por Partilha 3 Boa Top Deira Mano Top Deira Vamos Abrir Aqui Vamos Ver Se vai Ver Mais Alguma Coisa Para Nós Até Agora Estamos Suave Opa Brilhou Olha Só O nosso Griff Já Está Maximizado Só Volta Lá O Pai Ele Poder Seria Do Edga Punho Esplacável Edga Recebe 25 A Mais De cura Ao Causar Dano Segundo Estar De Ele Tá Familiar Eu Não Posso Enrolar Muito Eu Vou Colocar Já Meu Griff Aqui No Nível Máximo Também Tá Assim Que Assim Liberando A possibilidade Dele Ganhar O Poder Estrela Dele Tá Aqui 7 9 Certinho Cara Agora Vamos Para Regaço Cara Vamos Abrir Aquelas Caixas Ali Até A gente Conseguir Maximizar Mano Já Temos Aqui Tá E Acabou É Acabaram As Caixas Grandes Mano Só Tem Mais Essas Duas Aqui Ó Uma Nada E Duas Nada Beleza Agora Vai Começar As Mega Tá Mega Vai Vim Muito Ouro Muito Ouro Mesmo E Cara Quem Sabe Vem Aí Algum Acessório E Poder Estrela Cara Nada Ainda Opa Brilhou 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 Poder Estrela Do Buzzer Do Grif Sabe O que Eu quero Acessório Do Gay O Segundo Acessório Do Gay O Ciclone Gay Usa O Soprador De Folha Para Criar Acessório Boa Oh Brilhou Outro Na Sequência Aí Vamos Ver Que Que É O Acessório Poder Estrela Poder Estrela Da Nani Blindade De Aço Nani Recebe 80% Menos De Dano Quanto Seu Super Estativo Boa Boa Mais Uma Outra Tá Bom Tá Tranquilo Oh Brilhou De Novo Daquele Jeito Vamos Lá Oh Segundo Acessório Do Spike Mano Caraca Top 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 Spike Planta O Cacto Enorme Com 3.500 Ponto De Vida Para Servir E Cobertura Aos Aliados Caso Seria Destruído O Cacto Explode E Restaura Mil Ponto Por De Vida Dos Aliados Próximos Para Partida 3 Boa Esse Acessório É Bem Estratégico Né Você Tem Que Usar Ele Na Estratégia Aqui Nós Temos Aqui Mais Aqui Nada Por Enquanto Tá Aqui Nós Finalizamos O que Nós Temos Aqui Ainda Acho Que É Última Essa É Última Não Não Tem Mais Ainda Olha É Por Último Não Não Última Não 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 Sei Não Não É Última Será Que Nossa Nossa Agora Acabou Família Acabou Infelizmente Aí Não Vem O Poder Estrela Deles Tá Nenhum Dos Dois Ganhou O Poder Estrela Mas Cara Eu Abri Muita Caixa Cara Muita Caixa E Consegui Novamente Todos Os Brawler Mano 49 Brawler De 49 Brawler Daqui A pouco Eu Já tenho 50 Brawler É Um Jogo Que Tá Ficando Saturado Tá Muitos Brawler E Você Tá Achando O Jogo Chato Pra Caraca Daqui A Pouco Aí Vai Ter 100 Brawler Cara Imagina 100 Brawler Mano Você É Doida Se As Se 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 Não Como Que Eles Vão Fazer A Respeito Disso Mas Mas Tá Aí Consegui Todos Brawler Graças A Deus Todos Brawler Novamente Queria Ter Conseguido Dos Poderes Treina Deles Mas Infelizmente Eu Não Consegui Porém Quem Sabe No Próximo Pass Na Próxima Temporada Eu Consiga Cara Tô Muito Feliz Porque Minha Conta Tá Full Mesmo Não Jogando Todo Dia Tá No Esqueminha Pra Mim Quando Quiser Jogar Eu Posso Escolher O Se você Deixar Aí Seis Quenta Like Eu Já Posto Outro Vídeo Na Sequência Beleza Assim Que Postar Seis Quenta Like Pode Me Cobrar No Instagram No Discord Qualquer Lugar Que Eu Mano Eu Dou Um Jeito E Posso Qualquer Outro Vídeo De